Eu já estou fumado, o mundo sabe que gosto de uela Eu já estou fumado, eu estou com moca e não quero conversa Um samu ventado, nasce se bem cagou com uela Um samu ventado, um saco moca e não me se conversa Eu já estou fumado, o mundo sabe que gosto de uela Eu já estou fumado, eu estou com moca e não quero conversa Um samu ventado, nasce se bem cagou com uela Um samu ventado, um saco moca e não me se conversa Minha ganza na mão toda hora, sempre que posso, rapaio moca Sinceramente estou nem aí, nem tenho tempo pra wannabe Caio sozinho, levanto sozinho, eu só posso contar comigo Eu sou Gida Uela, e esse mundo sabe que não minto Pá, pergunta na zona, quem é desse o trem? Dormi no sofá do black, mas agora estou pronto pro resto Eu sou um drogado na tua boca, quer saber como sinto? É que eu não sinto nada, a não ser o absinto Logo de manhã, minha Uela na mão, assim dá bom Todo inspirado, pôs, eu estou fumado, pego no caderno, sai o som Sempre atento em tudo que posso, hoje perdi o controle A culpa é do nigga G, e aquelas garrafas de pons Consegues olhar como fico depois da castanha penetrando as veias Real nigga, sem blá blá blá, que se foda tua cara feia Não me metes comida na mesa, que eu não domine, mas conversa leia Já tenho um problema que chega, nesta luta pra ter vida feita Eu não aceito o boleiro Eu já estou fumado O mundo sabe que gosto de Uela Eu já estou fumado Eu estou com o Moka e não quero conversa Um Samu ventado Nasce em Semen, Gagogo com Uela Um Samu ventado Um Saku Moka e na mesa se conversa Sempre fui em frente, nunca baixei a cabeça Mas não me foco no D-Dweller, e que se foda o que pensas Ouvi dizer que fazem melhor, mas eu me sinto melhor E só pra lembrar que sou desse trap, SJ tá na minha back Querem saber como sinto com toda essa merda que passou comigo Hoje se penso no topo, eu vim de baixo, qual é a dica? Eu tenho deixado a preguiça para ter a guita, ela facilita Minha mente a mil, me mantendo de não fujar de mim Eu saigo da merda, te juro bro, ainda levo a família pro topo Só falta pouco, nem que eu vá louco, eu tenho a benção do Senhor Nesse mundo de homens invejosos, preguiçosos, cheirem no pó Senhor, me livre do ódio, não deixe inimigo tocar meu copo Porque eu estou fumado O mundo sabe que gosto de uena Eu já estou fumado Eu estou com moca e não quero conversa Um samo ventado Nas recebem gago ou coco com ela Um samo ventado Um saco moca e não é sem conversa Um samo ventado Um saco moca e não é sem conversa Um samo ventado Um samo ventado Um samo ventado Um saco moca e não é sem conversa Um samo ventado Jettrano, O'Kings A CIDADE NO BRASIL